Olá, interrompemos a programação para transmitir ao vivo direto do Palácio do Planalto em Brasília, cerimônia com a participação do presidente Michel Temer. Ele vai sancionar projeto de lei que institui o Dia Nacional da Imigração Chinesa no Brasil. Vamos acompanhar. Dando início a cerimônia do projeto de lei que institui no calendário brasileiro o Dia Nacional da Imigração Chinesa. Fará uso da palavra o deputado federal Fausto Pinato. Senhor presidente, senhoras e senhores, queria fazer uma saudação especial à embaixatriz Wang Hui, aqui representando o embaixador Li, que está em viagem. Eu, ministro Song, em nome deles, agradecer a todos os presentes da comunidade chinesa, em especial alguns presidentes de associações, Mario Ye, Ronaldo Zhu, Zhang, Wang, o Thomas Lau, enfim, todos que representam de forma direta e indiretamente a comunidade de ensino brasileira. Sr. Presidente, hoje é um dia de reconhecimento, um dia para ficar na memória do mundo. É quando duas nações selam a amizade de dois séculos. Pela primeira vez na história, um projeto de lei dá a vinda dos chineses ao Brasil e reconhecimento que eles merecem. E como foi rápida essa trajetória? No Congresso, em menos de um ano, o projeto foi criado, apresentado, relatado e aprovado. E aqui eu queria fazer uma referência especial ao deputado Darciso Peroni, a senadora Marta Suprici, que muito ajudaram nós no Congresso, dada a importância que ele representa. Na Câmara, se chamou o projeto de lei 82.12.2017, relatado pelo brilhante deputado Darciso Peroni. E no Senado, PLC 42, que recebeu da senadora Marta Suprici um relatório repleto de requinte e cuidado. É uma lei, Sr. Presidente, que carimba a amizade do Brasil com a China. Eu sempre digo que a China tem um projeto de planeta e o Brasil quer caminhar lado a lado com cada conquista dos nossos irmãos. Essa obstinação do povo chinês é exemplo para o Brasil há muitos anos, inclusive quando muitos chineses chegaram aqui, há mais de dois séculos. De lá para cá, a China vem ajudando a construir o Brasil. Tomo de exemplo a agroindústria e a mineração. A Frente Parlamentar Brasil-China, da qual me orgulho muito em representar no Congresso, invoca um papel muito importante, o de ampliar as nossas ozes e de permitir que a nossa união tenha êxito e tamanha expressividade para o resto do mundo. Nossa frente no Congresso tem sido fundamental para debater as estratégias de cooperação entre os setores essenciais, como de energia, portos e aeroportos. E sabemos que, desde o início, o Brasil tem condições de exportar mais e aumentar o capital chinês em nosso território, ampliando a geração de emprego e desenvolvimento das nossas regiões. Parabéns a nosso querido presidente Michel Temer pela sanção dessa lei, o qual em missão oficial na China, que o presidente Xi Jinping prometeu e cumpriu. Presidente Temer, o senhor será lembrado pelo presidente que fez e lutou contra tudo e contra todos e será lembrado na nossa história. Meus amigos, estamos no caminho certo, o caminho do diálogo e do respeito. O momento é oportuno para celebrar a história, mas, acima de tudo, de desburocratizar os processos que impedem o crescimento recíproco entre nós. Sim, precisamos derrubar as paredes que impedem o fortalecimento do turismo entre os dois países. Desburocratizar o processo de entrada dos chineses no Brasil. Em 2016, mais de 130 milhões de chineses viajaram pelo mundo. Desse total, presidente, apenas 50 mil escolheram o Brasil como destino. Os chineses adoram o Brasil, adoram o São Paulo, adoram o Rio de Janeiro, Cristo Redentor, as paredes do Nordeste, mas, quando chega a lista de condições para visitar nosso país, até os mais entusiasmados desistem. É preciso simplificar o tratamento dispensado ao povo chinês. O momento é de resgate da confiança do Brasil lá fora. E o senhor vem sendo pedra fundamental, brigando pelas referidas reformas. E o Brasil vai precisar muito da China para chegar ao patamar de desenvolvimento ideal. Vamos continuar juntos, unidos, em uma via de mão dupla. Agora, todo dia, 15 de agosto, teremos um encontro marcado. O encontro com o povo chinês, com a cultura chinesa, será o dia do dragão no Brasil. Dia de contar às crianças a história, de celebrar a amizade, festejar as conquistas e dividir os aprendizados. O Brasil está na geração certa ao implementar profundas e intensas políticas de amizade com a China. E, a partir de agora, parte dessa amizade está consolidada com a nossa história, com o nosso povo e com o povo chinês. Parabéns, presidente. O senhor é o presidente que reconheceu a história da China em nosso país. Nesse momento, ouviremos as palavras do deputado federal, Tarcísio Veroni. Boa tarde a todos, senhoras e senhores, delegação oficial da China, povo chinês, o meu querido presidente da República, Michel Temer. Hoje é um dia importante, dia 15 será maior ainda. É o casamento, é a aproximação, é o abraço do Brasil com a China. Precisamos, cada vez mais, nos aproximar. Fui duas vezes à China. A última, fui com o presidente da República, uns quatro meses atrás. Estava lá comigo também o deputado Spinato, que é apaixonado pela China. Muito apaixonado pela China. E eu voltei de lá encantado com a China. China focada, China inteligente, China organizada. China que investe em inovação, que investe em educação, que investe na primeira infância. Fomos com o ministro Osmar Terra, lá num bairro de Pequim. Senhor presidente, visitar um grupo que trabalhava, uma área, uma unidade que trabalhava com a primeira infância. E mais, eu senti do empresariado chinês a vontade, a determinação e a confiança no Brasil. O Brasil é um mercado excepcional. Senhor presidente, senhores empresários, venham para o Brasil, empresários chineses. Venham. Chineses, venham conhecer o Brasil. Mais ainda, não só as praias, o Nordeste, o Rio de Janeiro, conhecer também o Sul. Tem o Taibézinho, tem áreas espetaculares para conhecer. Brasil, nas mãos do presidente da República, Michel Temer, passou a respeitar marcos legais. Respeito a marco legal. É fundamental para qualquer investidor. Política determinada. Nós, em menos de 20 meses, tiramos o Brasil de uma depressão severa. A maior depressão da história do Brasil. Ainda precisamos mais, mas saímos da depressão, voltamos a crescer. Graças à determinação, à entrega, à inteligência, à capacidade de ouvir, de agregar e, acima de tudo, de tolerar. Desse nosso presidente brasileiro, que também encantou lá, naqueles cinco dias que nós ficamos na China. Um abraço a todos vocês chineses, se sintam bem e venham para o Brasil. Ajude o Brasil. Nós vamos continuar trocando mercadorias com intensidade com os senhores. Um abraço. Tchau, tchau. Nesse momento, o presidente da República, a Sanxiana Lei, que institui no calendário brasileiro, o Dia Nacional da Imigração Chinesa, a ser celebrado anualmente no dia 15 de agosto. Obrigado. Senhoras e senhores, com a palavra, o presidente da República, Michel Temer. Quero cumprimentar o Fausto Pinato, autor do projeto, o Perondi, Francisco Perondi, relator, o Nelson Marquezelli, a senhora embaixatriz, em nome de quem cumprimento todos os integrantes do Corpo Diplomático, e o senhor, vejo aqui, Mu Chong Bu, primeiro imigrante chinês registrado em Brasília, em nome de quem, naturalmente, eu cumprimento todos os membros da comunidade sino-brasileira aqui presentes. E quero dizer... E é jovem ainda, hein? Mas, olha, com grande alegria... 87. 87. Para um chinês, está começando a vida. Mas é com grande alegria que nós instituímos o Dia Nacional da Imigração Chinesa, graças a esse trabalho incansável do deputado Fausto Pinato. Eu percebi, até faço aqui um parênteses, quando nós fomos à China, juntamente o Marquezelli com o Pinato e o Perondi, eu verifiquei um entusiasmo extraordinário. Ele irradiava felicidade enquanto circulava pela China. De modo que o Pinato merece, mais uma vez, um aplauso de todos, assim como o Verondi. Aliás, eu registro que, ainda antes da nossa independência, Dom João VI promoveu, interessante, promoveu a vinda de centenas de chineses para o Rio de Janeiro. Quase 100 anos depois, em 15 de agosto de 1900, que é uma data que hoje transformamos em marco, não é? A hospedaria de imigrantes em São Paulo começou a receber seus primeiros imigrantes chineses. Portanto, é antiga, antiquíssima a presença chinesa no Brasil. Nós aprendemos, naturalmente, a apreciar sua cultura milenar, sua gastronomia, sua medicina. Aprendemos a apreciar sua diligência, seu espírito empreendedor. Até, se me permitem, há um livro do Kissinger, sobre a China, que é uma coisa maravilhosa. Ele descreve com riqueza de detalhes toda a civilização chinesa, desde o início até os dias atuais. E eu já soube de muita gente que, depois de ler esse livro, foi aprender mandarim, não é? Porque a China é nessa pujança extraordinária. E nós temos hoje, como disse o Pinato, relações das mais dinâmicas e profícuas, não é verdade? Não por acaso, como presidente e vice-presidente da República, eu estive na China quatro vezes, desde 2013. E foi o primeiro país, aliás, que visitei como presidente por ocasião da cúpula do G20. A China, também sabemos todos, é nosso principal parceiro comercial. Naturalmente, fonte de crescer, de intensos investimentos. Nós temos uma parceria estratégica global, que vai da cooperação espacial em diálogo, em instâncias, por exemplo, com o BRICS. Aliás, muito proximamente, nós teremos agora, em julho, em julho, uma reunião do BRICS. Mas, mais uma vez, terei a oportunidade de encontrar, com sua excelência, o presidente Xi Jinping. É uma relação, portanto, que nós queremos cada vez mais próxima. Sempre a serviço do nosso desenvolvimento mútuo e sempre a serviço do bem-estar de brasileiros e chineses. E um dos pilares dessa aproximação deve ser exatamente a conexão entre pessoas, exatamente a dimensão humana. E nós estamos, naturalmente, trabalhando já há bastante tempo para multiplicar iniciativas de educação, cinema, esportes, turismo. Portanto, eu digo aos senhores com a maior tranquilidade, eu sou filho de imigrantes, eu sou a primeira geração, e tenho sempre a satisfação de enaltecer o nosso país, o Brasil, para a abertura. O Brasil é precisamente isso. É um país multicultural, multiétnico. É um país que tem, na diversidade, a sua maior riqueza. E é o país que sempre soube, e naturalmente sempre saberá, acolher aqueles que buscam em nossas terras construir ou reconstruir as suas vidas. E agora que o dia 11 de agosto foi instituído como marco para revelar a imigração chinesa, que seja mais um motivo para nós celebrarmos nossa história. Parece de pouco significado a circunstância ter um dia especial, mas, evidentemente, tenho absoluta convicção, cada 15 de agosto haverá manifestações na Câmara dos Deputados, no Senado Federal, nas Assembleias Legislativas, e, evidentemente, a comunidade chinesa, pelos seus representantes, poderá também incentivar as reuniões culturais nos vários municípios brasileiros. De modo que instituir um dia não é uma simples formalidade, é uma realidade concreta, palpável, sensível. É algo que as pessoas vão estabelecer, ou estabeleceram, como estabeleceu o Pinato, para marcar, indelevelmente, a história da presença chinesa no nosso país. Portanto, meus parabéns a todos e cumprimentos ao Pinato. Está encerrada essa cerimônia. Nós acompanhamos ao vivo do Palácio do Planalto, em Brasília, cerimônia com a participação do presidente Michel Temer. Ele sancionou a lei que instituiu o Dia Nacional da Imigração Chinesa. O presidente Michel Temer lembrou que os brasileiros aprenderam a admirar a cultura e as qualidades dos chineses radicados aqui e acolhê-los de forma tão calorosa. Segundo o presidente Temer, Brasil e China são hoje grandes parceiros na economia e em outras áreas, ampliando cada vez mais a cooperação. Nós ficamos por aqui, mas podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.